Música Suas raízes são africanas, trazidas nos porões dos navios negreiros. Mas foi na Bahia, de todos os santos e de todos os ritmos, que a capoeira ganhou sua expressão atual, que reúne elementos de dança, de música e de luta. Até a Revolução de 30, ela foi reprimida, como subversiva. Os 110 anos do mestre Bimba, o homem que fez o mundo respeitar e admirar a capoeira, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Música Mestre Bimba era um homem de visão. Afirmava que exercício físico é fundamental, men sana in corpore sana. Se preocupava, sobretudo, com os jovens, com os negros, com os pobres. E disse certa vez, eu não faço capoeira pra mim, eu faço capoeira pro mundo. De lá pra cá, a capoeira é praticada em mais de 160 países. E é considerada um instrumento poderoso numa educação democrática e igualitária. Estamos no Centro Educacional Mestre Bimba. em cachoeiras de macacos. Gente, isso aqui é uma universidade a céu aberto, que recebe alunos do mundo inteiro. E, a meu lado, o reitor dessa universidade, Mestre Camisa. Tudo bem? Como é que vai, senhor? Tudo certinho? Prazer em receber aqui. Prazer enorme. Olha aqui. O Mestre Camisa tem 40 anos de profissionalismo na arte e no esporte da capoeira. E foi, inclusive, quem introduziu a nossa capoeira em Angola. É isso mesmo, Mestre? Perfeitamente. O que é interessante, porque tem gente que acha que a capoeira nasceu por lá. Explica um pouco pra gente isso. Na realidade, são várias origens da nossa capoeira, né? Como as pessoas acham que a capoeira veio pronta da África. Na verdade, não é verdade. A capoeira são junções de culturas, até de culturas que não se misturavam, por diferenças geográficas, por rivalidades serbais. E no Brasil, trouxeram escravos de várias regiões, fundiram culturas, se misturaram e criaram a capoeira aqui. Então, na realidade, eu acho que a capoeira engravidou na África e nasceu no Brasil. O historiador Carlos Eugênio Líbano Soares trabalha, pelo menos, há 20 anos sobre escravidão urbana, tanto no Rio quanto em Salvador. Trabalhou no Rio, trabalhei em Campinas, agora está em Salvador. E é dele o livro Capoeira Escrava. Me diga uma coisa, qual é a ligação dos capoeiristas com a estiva, com os estivadores? Bom, em relação à estiva, em Salvador, trabalhos recentes mostram que a estiva tem um papel muito grande em relação à formação de uma classe trabalhadora urbana. Então, aqui em Salvador, vem um peso muito grande da estiva, do trabalho marítimo, como foi Pastinha, foi estivador, Bimba foi estivador. Tem um peso muito grande em relação à capoeira da Bahia. Em relação ao Rio de Janeiro, não. É diferente. Em relação ao Rio, teve um peso muito grande o trabalho urbano de rua, de venda, o chamado escravo de ganho. O negro é o ganho. A quitandeira, o quitandeiro. Então, é esse trabalho que teve um peso maior em relação à formação da capoeira no Rio de Janeiro. A meu lado, o mestre, uma pessoa querida, diretor da nossa Biblioteca Nacional, e autor de um livro definitivo sobre o mestre Bimba, Corpo de Mandiga, não é isso? É isso. Prazer enorme, mestre. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Olha, ajuda o Brasil... Quem foi essa pessoa? Ajuda a explicar aí às novas gerações a importância desse personagem, que, aliás, você conheceu pessoalmente. Foi meu mestre. Foi meu mestre. O Bimba, pra mim, foi uma das, talvez, últimas figuras do ciclo heróico dos negros na Bahia. Ele era um negro enorme, grande, muito alto, muito forte, analfabeto, com uma consciência, com uma cultura, uma erudição do que diz respeito à Bahia, e uma cultura sobre a gente negra inédita, mais do que grande parte de pesquisadores de negros que eu conheci na Bahia. Muito esperto, muito esperto, ligado aos cultos afro-brasileiros. Ele era orgã de atabaque, tocava atabaque, em candomblé de caboclo, não candomblé de orixá, de folhas. E ele dizia, sou de caboclo, ele dizia, porque o caboclo tem a ver com a raiz, não é com a folha. Ele diz, qual é o mais importante, a raiz ou a folha? Ele dizia isso. Então, com as raízes, ele é um homem ligado às raízes. Mandingueiro, jogador de capoeira, mestre Bimba era o rei, da Pituba a Ribeira. Que lombou a mandingueiro, jogador de capoeira, jogava duro e manhoso, nossa arte verdadeira. Brincadeira, penhora, joga fingar e mandinga, esse jogador é tiroso, não é bola, é capoeira. Brincadeira, penhora, joga fingar e mandinga, esse jogador é tiroso, não é bola, é capoeira de bimba. Brincadeira, penhora, joga fingar e mandinga, esse jogador é tiroso, não é bola, é capoeira. O cineasta Luiz Fernando Goulart dirigiu um filme sobre mestre Bimba, a capoeira iluminada. E depois disso se apaixonou pelo assunto, virou até um especialista, mas nunca jogou capoeira, não é Luciano? Nunca. O que ele mudou na capoeira tradicional, como é que era a capoeira? A capoeira, primeiro que a palavra mestre, hoje em dia todo mundo fala mestre de capoeira, ela não existia. Você ia na capoeira do fulano, na baía do Canjiquinha, aqui no Rio, tinha muita capoeira também, lógico, na capoeira do fulano, do Beltrano, mas não eram aulas, era você, olhava, via a pessoa fazendo, aí o cara te ensinava uma ou outra coisa, mas não existia uma didática, não existia. E mestre Bimba, ele chega na capoeira para criar isso tudo. É lógico que ele não cria sozinho, mas ele teve a percepção antes de todos os outros, de que a capoeira era algo para crescer muito, como o jiu-jitsu cresceu a partir do Japão, ele via a capoeira de uma forma que ninguém via na época. E ele buscava também dar dignidade à capoeira, lembrando que quando ele chega na capoeira, a capoeira era proibida pelo Código Penal da República, que proibia o jogo de capoeira em vias públicas. O que ele faz? Ele vai e diz, ah, é proibido em vias públicas? Ele diz, eu não vou contra a lei, eu vou fazer dentro de casa, minhas aulas, e surge a primeira academia, não existia isso, e vou, ao mesmo tempo, eu vou tirar o nome capoeira e cria a luta regional baiana. Ele falou, não estou ensinando, aí chegava a polícia, evidentemente, e dizia, eu não estou ensinando capoeira, eu estou ensinando luta regional baiana. Agora, explica um pouco para o leigo como era a capoeira antes e depois de mestre viu, como é que ela era praticada antes, que passos... Enfim, conte um pouco como o mestre Bíblia influiu no modo de se fazer a capoeira, de se praticar. Perfeito, perfeito. Olha, tinha a capoeira primitiva, original, tradicional, daí veio o movimento da capoeira... Isso, na Bahia, né? No caso do Porto, enfim, esse movimento, né? Existia o batuque também, que era uma luta de golpes desequilibrantes, tipo o Samba Duro, Pernada, né? Que de desequilibrar eram golpes desequilibrantes, que o pai dele era um grande lutador e jogador de batuque. Então, ele juntou a capoeira antiga com o batuque, criou um método, criou uma sequência de ensino, né? E facilitou o entendimento da capoeira, né? Uma nova linguagem, uma nova forma de fazer a capoeira antiga. E ele levou para um recinto fechado, com horários estabelecidos, como hoje uma escola... Que não tinha isso. Você chega lá, tem um horário para começar a aula, tal, tal horário, enfim, com inscrições, com uma escola. Ele dizia que era uma escola. São Beto Grande Regional. Tchau, tchau. Eu não estou querendo exagerar, mas sabe que mestre Bimba me lembra, Nilce Teixeira? Ambos são baianos, ambos nasceram em 1900, mas é pelo lado de que ambos se preocuparam com educação. Com educação para todos. Democratizar a educação. Eu estava lendo outro dia uma matéria com três alemães. Os três dizendo que estudam português hoje por causa da capoeira. Eles foram fazer capoeira e aí ficaram curiosos em conhecer melhor a língua brasileira, a língua portuguesa. E o que é interessante é isso, porque a capoeira está no mundo inteiro e é falada em português. Em português, né? Baiané, né? É, exatamente. Então, a capoeira leva a cultura do Brasil, leva a música do Brasil e leva a língua do Brasil. Não é interessante isso? No Brasil tem a chamada capoeira de Angola com a capoeira regional. Qual é a diferença disso? Explica pra gente aí. Na realidade, são capoeira. Capoeira, né? Tem birimbau, tem ginga, tem rasteira. É capoeira. A capoeira regional é um sistema criado a partir da capoeira antiga, que o Mestre de Vila desenvolveu, dando ênfase a alguns aspectos, inclusive históricos, do momento, uma necessidade da época. Adaptou situações. Então, tem várias formas de jogar, como na capoeira Angola, que não é só essa diferença. Você acha que a regional é rápida, a Angola é lenta, regional é em cima, Angola é embaixo. Não existe isso. Na realidade, as duas capoeiras jogam embaixo e jogam em cima. Tem toque específico pra jogar embaixo, toque específico pra jogar em cima. Angola é lenta, regional é em cima. Música Anteriormente, à regional, já havia uma capoeira angola, ainda mal conhecida, anterior à pastinha, inclusiva. Bimba conhecia essa capoeira, mas, na verdade, ele vai propugnar uma capoeira mais eficiente, mais moderna, uma capoeira que pudesse, por exemplo, disputar com outras lutas marciais da época e pudesse se tornar uma marca do Brasil, a arte marcial brasileira e também a ginástica nacional, que era um tema comum da virada do século XIX para o século XX, a capoeira como uma ginástica brasílica ou brasileira. Então, ele adapta a capoeira à onda do esporte, que era muito forte no começo do século XX, mas sem perder a essência, que é a raiz da capoeira, que é o birimbau, que é a roda, que é a música. Então, ele combina elementos esportivos com a tradição da capoeira mais antiga. A CIDADE NO BRASIL Capoeira constava do Código Penal de final do século XIX, 1892, o Código Penal, e punia com trabalhos forçados que praticasse capoeira. Trabalhos forçados. Três anos de trabalho forçado. Os capoeiras da Bahia foram, se tentou exterminar, mandando para a Guerra do Paraguai. Aqueles batalhões do Voluntário da Pátria, o que se vinham da Bahia era tudo de capoeira. Que, a capoeira da época, você lidava com faca, também com arma, com briga da gente muito valente. Como era o Rio de Janeiro, também. E o Bimba, isso era proibido. A importância do Bimba é que ele fez a passagem de arte marcial, de gente escrava e não escrava, para a classe média clara. Ele entendeu que, para sobreviver, já não tinha mais lugar na cidade para você fazer aquilo, da forma como era feita antes, coisa de capanga, de bandido. Ele teve a ideia, você vê, de passar aquilo para uma arte corporal de defesa para a gente branca e cobrar na academia. Que ninguém fazia isso. O seito jogava capoeira na roda com os negros. Entrava na roda, via e aprendia. Com os malandros, com... O Bimba fez a passagem disso para uma academia. E, ao montar a sua academia, ele monta a academia, não sei se estrategicamente, em frente à Faculdade de Medicina de Salvador. E atrai, para a academia dele, pela primeira vez, brancos de classe média, com alguma formação intelectual. E são essas pessoas que vão, junto com ele, formar o arcabouço do que seria a capoeira hoje no mundo. A capoeira passa a ser ensinada a partir de um método, a partir de uma pedagogia, a partir de um sistema de ensino, de regras fixas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Dentro da academia, você respeite o seu mestre. E esses alunos começam a criar um... Não é um pastiche, mas uma imitação dos ritos da sociedade. Criam o batizado para mostrar que era uma coisa oficial. Criam a formatura, porque eles tinham na faculdade. As formaturas de bimba passam a ter paranilfos, oradores, madrinhas, como se fosse um curso completo. Isso é de uma inteligência muito grande. E foi isso que me fascinou nele. Eu acho que ele ensinava capoeira para todas as classes sociais. Lá no Nordeste da Maralina, um lugar que foi quilombo no passado. Tinha um trabalho grande social. E as pessoas mais simples lá, achavam que o mestre de bimba só ensinava capoeira para bacana. É um engano. Ele deu aula nas repúblicas, casa de estudantes, e levava os estudantes para aprender capoeira. Falei, ah, o mestre de bimba levou a capoeira para ele te embranquecer. Eu acho o contrário. O mestre de bimba empreteceu o branco. Passou o branco a passar a entender da cultura para respeitar. Entender o samba, entender o candomblé, entender a capoeira. Enfim, então é o contrário. E ele democratizou a capoeira para todos. Cantador, cantor excelente. Também canta de uma forma parecida dos africanos cantarem. E uma energia muito linda, porque ele cantava uma coisa tão simples, que ele improvisava, ele nunca fazia a mesma intonação. Professor, fale um pouco desse encontro dele com Vargas. O que é que isso simboliza? O que é que tem por ele trás disso? Vargas tinha ouvido falar que, veja só, Vargas tinha um projeto nacional. Vargas tinha uma preocupação com o povo, a formação do povo brasileiro. Isso é muito importante, porque você sabe que o império deu ao Brasil estado e nação, mas não deu povo. E Vargas estava voltado, o povo nacional, tanto que Vargas criou o dia da raça. Dia da raça. Ele vai a Bahia, ele tinha ouvido falar de um esporte que poderia ser o esporte nacional. Tinha saído antes um texto sobre isso, aqui no Rio. A capoeira como esporte nacional. Ele vai, procura saber quem era, ouviu falar de bimba. E aí, Juraci Magalhães convida o mestre bimba ao palácio, com um grupo de alunos, para fazer uma demonstração de capoeira. Então, o bimba vai com um grupo de alunos e demonstra a capoeira como arte marcial. Com o birimbau e tudo, mas mostrando como é que se podia defender. De faca, de... E Vargas fica encantado. Qual a importância desse crescimento e do fato de ter ganho o mundo, do mestre bimba, para ser isso que é hoje? Eu acho que o mestre bimba existia a capoeira antes e depois do mestre bimba. O mestre bimba, ele passou, ele transformou muita coisa da capoeira para o melhor entendimento da sociedade. Com a época capoeira proibida, os preconceitos, a falta de entendimento, o mestre bimba veio para dar um entendimento maior, para as pessoas entenderem o que era capoeira. E levou a visão dele, né, que a capoeira ia chegar ao mundo. Ele não queria jogar capoeira, ensinar só capoeira aos baianos. Ele queria ensinar capoeira pro mundo, fazer o mundo xingar. E realmente, ele contribuiu pra isso. Aluno de seu bimba, é discípulo de bimba, é discípulo de bimba. Aluno de seu bimba, é discípulo de bimba. Aluno de seu bimba, é discípulo de bimba. O mestre bimba, é discípulo de bimba. Aluno de seu 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 bimba, é discípulo de bimba. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto